like a real cat e do para vocês agora mais um vídeo aqui no canal e hoje galera hoje eu estarei trazendo para vocês agora uma aqui ó minecraft survival então galera eu vou fazer uma série minecraft minecraftiana na verdade né O WorldCraft, galera, como vocês sabem que eu gravava com o Kawan, né, essa série lá, tipo, ela não vai, não deu certo por causa que vocês já viram, né, galera, então, não deu muito certo. Mas, mesmo assim, eu vou continuar daquela série, entendeu, e criei essa nova série que vai se chamar, basicamente, ainda vou procurar um nome pra ela, mas, mesmo assim, aqui, ó, galera, estamos no mundo, como vocês sabem, né, todo mundo, eu dei azar de começar aqui na beira-mar, né, mas beleza. Bora lá, galera, galera, não se esquece de se inscrever-se, deixar o like, que é muito importante, pra poder continuar essa série. No mínimo, pra esse vídeo, eu quero um, no mínimo, 10 visu, se tiver 10 visu, ou passar de 10 visu, eu faço a continuação, o episódio 2, galera. Mas, bora lá, então, galera. Bom, o máximo que a gente tem que fazer é pegar madeira, por enquanto, né, vamos aqui pegar uma madeira. É, já vamos fazer a casa, já, já vamos, eu tô louco, já, eu quero fazer a casa. Aqui, ó, peraí, galera, tá um pouco bugado aqui, é porque eu, eu tô usando umas texturas lá, textura IPEC, né, então, tá travando demais, entendeu? Só que eu não ativei as texturas IPEC, galera, então, vai ser sem textura, entendeu, galera, então, aí já fica melhor pra gente, né. Mas, galera, no próximo vídeo, eu acho que eu vou instalar umas texturas, né, textura IPEC, só pra deixar aquele Minecraft mais legal. Ou não também, né, comenta aí embaixo se vocês querem. Mas, bora lá, então, galera. Bom, galera, fazer o quê? Pega madeira, é um processo demorado, mas mesmo assim, né, vale a pena. Ah, galera, eu vou ter que mudar minha facecam aqui, peraí. Onde é que eu posso deixar? E aí, galera, eu vou ter que deixar aqui minha facecam, mais ou menos aqui, ó. Por causa que, galera, eu vou ter que deixar no meio minha facecam. Eu sei que vocês gostam que eu fique do lado. Tá bom, vamos ver, peraí. Eu vou tentar colocar minha facecam aqui, ó. E aqui é bom, aqui é bom. Aqui dá pra ficar normal. Beleza, bora lá. Crafting. Coloca aqui, vamos lá. Vamos lá, beleza. Sai aqui. Bora lá, então. Bom, galera, eu vou fazer os crafting tables aqui, né. Como vocês sabem, todo Minecraft tem que continuar... Tem que começar com oito sticks. Vocês sabem disso. Bora lá. Aqui, vamos fazer os equipamentos, né. Isso daqui, isso daqui também vai ser bom. Agora, por que vocês acham que eu não tô fazendo espada? Eu quero fazer um negócio primeiro. Eu vou lá pegar pedra, fazer uma espada melhor. Entendeu? A gente vai ficar, entendeu? Protegido um... Um melhor protegido. Ai, caramba, não sei o que eu explicar, mas... A gente vai ficar mais protegido. Uma espada de pedra, muito melhor, né. Então, bora lá. São duas... São duas... São duas pra fazer, né. Eu preciso de oito pra fazer a fornalha. Então, peraí. Dez. Eu preciso de dez pedra. Mas eu... Opa, deixa. Peguei doce. Vai que... Vai que... Eu ferrei na conta aqui. Tá bom. Fecha que é um buraquinho ali. Beleza. Ok. Aqui. Picareta. E sobrou... Falta uma pedra. Oh, que azar, hein. Oh, que azar. Peraí, eu vou voltar aqui, ó. Ah, que faltou uma pedra, né. Ah, eu tô só uma pedra, galera. Que azar do apego, hein. Vou lá pra vocês. Ah, deixa. Galera, tem muita gente que passa por mim. Mas beleza, galera. Bora lá. Aqui. Hum... Deixa eu ver. Aqui, ó. Fornalha. Baú. Galera, vamos tentar montar a base de uma casa. Pelo menos isso, né. Vamos lá, deixa eu levar a crafting table. Levei a crafting table. Beleza. Bora lá. Ok. Vamos construir pelo menos um... Uma areazinha aqui. Peraí, deixa eu achar melhor área aqui pra construir. Acho que aqui em cima, ó. Mais ou menos aqui em cima. Aqui, ó, galera. Mais ou menos aqui, ó. Aqui é o comecinho da casa, galera. Comecinho da casa. Mas beleza. Bora lá, então, galera. Deixa eu ver, hein. Aqui, vamos pegar uma madeira. Só pra construir uma basezinha pra gente ficar segura, né, galera. Pelo menos isso. Pra ficar na noite. Ficando já à noite. Eu enrolei muito lá com a Entra, então, falando com vocês lá, galera, apareceu um negócio aqui. Eu sei que vai cortar a Entra aí, mas vai cortar na facecama. Beleza, galera. Bora lá. Não é que eu não se possa... Ai, meu Deus. Vamos lá. Ok. Já pego mais cinco madeirinhas aqui. Madeirinha, madeirinha, madeirinha. Pega essas daqui do chão. Vou me ajudar muito. Ó, beleza. Já tem umas... Beleza. Ai, não. Por que não vou botar nada aqui? Em oitinho, oito. Pronto. Fiz trinta e duas. Tá bom. É um bom comecinho, ué. É um bom começo. Ok. Deixa eu mandar pelo menos uma base aqui. Ai, tá pagoando. Errei aqui. Pera aí. Já vou pegar aquela madeira ali. Vou só... Montar uma basezinha aqui de madeira. É só pra gente ficar, tipo, quanto já tiver um lugar marcado, né, galera? Então... Aqui. 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 A porta vai ficar um pouquinho torta, mas beleza. Ali, ficou... Certinha. Só não vai ter que fazer porta de duas, né, galera? Então... Mais deixa. Vamos só fazer uma basezinha aqui. Aqui, aqui. Tamo quase lá, galera. Mais umas quinze aí, eu acho que já dava. Aqui, ó. Umas dez. Vou lá pegar uma madeira. Tá bom, galera? Já vou deixando aqui, ó. O negócio tudo pronto. Caramba, cara. Tá aparecendo muita notificação. Meu Deus. Meu Deus. Tá aparecendo muita notificação, galera. Se eu não tô ligado. Ai, ai. Peraí. Deixa eu deixar a craftinha que tem boa aqui também, ó. Já. Aí, galera. Fiz o tal meio certinho da casa. Vai dar certinho. Pega essa planta aqui que é boa. Peraí. Vamos lá. Ok. Vamos pegar... Uma madeirinha aqui, né? Aqui, ó. Já dropou também aqui. Não. Isso daqui é muito feio, cara. Eu quero a madeira normal. Essa daqui. Eu quero essa daqui, ó. Já tá ficando de noite, né? Então, vamos terminar logo essa casa aí. Aí, a gente vai ficar de boas. De boas aí, né? Então, vamos lá. Agora, eu juro que eu tô tentando quebrar a madeira, mas não caindo. Agora foi. Beleza. Bora lá, então. Aqui. Aqui. Ou o novo da galinha. Bom pra fazer pão. Não. É bom pra fazer bolo. É, bolo é bom. Bolo é bom, hein, galera? Mais pra frente, eu acho que... Dessa vez, galera, eu vou até o final com essa série. Entendeu? Eu vou... Até o final... Da série. Eita, pega. Um buraco ali. Quase que eu caía. Beleza. Eu vou até o final dessa série, galera. Eu juro. Essa daqui eu chego no The End. Essa daqui eu vou chegar no The End. Vocês vão ver. Não vai ser igual a série WorldCraft lá que terminou por causa de uns... Errinhos de programação. Vai. Vamos lá. Bom, já temos a base aqui. A noção de como vai ser, né? Então, já faz aqui a portinha. Lá, a portinhola. Vamos usar a portinhola. Faz aqui. Tira daqui. E vem aqui. Prontinho. Tá ficando bonita, galera. E agora eu vou gastar quase a madeira que eu já juntei aqui, né? Pra fazer... Terminar... Tentar terminar essa casa. Vamos lá. Vamos lá. Peraí, peraí, peraí. Ai, caramba. Coloquei a madeira errado lá. Mas, beleza, galera. Bora terminar essa casa aqui. Até onde eu posso, né? Porque terminar não vai dar. Beleza. Bora lá, então, galera. Galera, esse foi só o vídeo. Só pra mostrar pra vocês. Como é que vai ser a série, entendeu? Como é que vai começar. Só os níveis de desempenho da série, entendeu? Se vocês querem que eu traga texturas pra vocês, né? Ficar mais de boas. Galera, olha aqui. Esse foi o seu elixir. Já fiz a casa, já fiz tudo aqui, galera. Já tá tudo no esquema aqui, ó. Ó, ó. Viu? Deixa eu ver se tem. Não tem nenhum monstro lá, velho. Tem, tem monstro lá. Por isso que não vou. Galera. Mas, bom, galera. Afinal. Não tem madeira bruta, né? Peraí, galera. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Eu vou me arriscar. Mas, que isso? Sou louco. Sou um louco de sair assim. Eu me arrisquei. Me arrisquei. Já era. Vamos ver se eu volto com vida, né? Pra casa. Tem um porco aqui na porta. Se vira aí, porco. Ou sei o que, né? Bora lá, então. Isso aqui. Eu não vou juntar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui. Ai, caramba. Não tem nada pra ver. Usa a porta. Usa lá a porta. Galera, vocês já vão ver. Pra quem tá jogando agora, Minecraft, não sabe quando que você joga. Vou ensinar uma coisa bem básica pra vocês. Olha isso aqui. Meu Deus. Se você esquenta uma madeira bruta. É só com madeira bruta, hein, galera. Se você esquenta uma madeira bruta. Ela sai carvão, entendeu, galera? Então. Ela sai carvão. E tu pode fazer o que carvão? Fazer. Então, ó. Mas pra isso precisa de dois chiques, galera. Então. A minha casinha aqui vai ser bem pequenininha por enquanto. Porque é só o início da série. Então. Então não vai ser aquelas casonas chiques. Mas bom, galera. Esse foi só o vídeo. Só pra anunciar o começo da série. Meta pra esse vídeo de visual vai ser no mínimo 10 visual que eu trago no próximo episódio da série. Comenta aí embaixo se vocês querem que eu trago textura. E é isso, galera. Falou. Beijos. E até. Eu digo. Fui. Tchau. Tchau.